Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Salmos 34, 8. Provai o Senhor, um convite singular. A palavra hebraica para provar quer dizer saborear ou comer, discernir, perceber, avaliar. A ideia tem a ver com saborear algo para determinar se é bom de comer com o propósito de conseguir sustento e força. Prove a vida com Deus e veja o quanto ela é boa. É uma vida de bem-aventurada plenitude. Peter Wallace